Eu estava com o código escrito Léo me liga. E depois a gente podia ir na elongue, na semente na elongue, tirar o material ou aguardar o material chegar na nossa casa. A prefeitura pagava o material para a loja. Agora, como pagava, eu não sei. Este outro homem participou do transporte de algumas mercadorias. Neste vídeo, o cargo de entrega para na porta do comitê eleitoral. Fica lá por alguns minutos e segue para outra loja de material de construção no distrito Morro Azul. A caçamba do veículo Sadila Lutada passa novamente pelo comitê e segue para novas entregas na região, onde o candidato em questão teve número significativo de votos, determinando a diferença sobre o principal adversário. O estado de cinema ia para cada um dos eleitores e era presente em uma parede. Todas as cenas foram flagradas por policiais militares e foi feito um bonetim de ocorrência. com certeza não é realidade. Houve um inquérito...